A descoberta da origem do universo é uma dessas histórias. A descoberta da origem do universo é uma das histórias. O astrônomo americano Edwin Hubble apontou esse telescópio para o céu e viu. A descoberta da origem do universo é uma das histórias. E mais, num passado muito distante, as galáxias e as estrelas que elas contêm estavam tão próximas que ocupavam todas o mesmo espaço. Uma região minúscula, menor que a cabeça de um alfinete. O universo, então, tinha uma origem. Mas que origem era essa? Ironicamente, a primeira pessoa a buscar essa resposta, a sugerir um modelo científico para a origem do universo, foi um padre. O belga George Lemaitre. Segundo ele, no início, o universo não passava de um enorme núcleo, ou átomo primordial, como ele chamou. Mas o próprio Lemaitre admitia que sua teoria não explicava tudo em detalhes, o que é essencial em ciência. Só em 1948, inspirado pelas ideias de Lemaitre, um dissidente soviético naturalizado americano, pôs mãos à obra. Ele se chamava George Gamow. Era um homem que não tinha medo de grandes desafios. Nascido na Ucrânia, Gamow chegou a tentar fugir duas vezes da antiga União Soviética, atravessando o Mar Negro num barquinho a remo. Para ajudá-lo na gigantesca tarefa de finalmente explicar a origem do universo, Gamow convocou dois alunos de doutorado, Robert Herman e Ralph Alpher. Dos três, apenas Alpher está vivo. Encontramos com ele num asilo para aposentados em Tampa, no estado americano da Flórida. Alpher sofreu um derrame anos atrás que se movimenta com dificuldade, mas continua lúcido. Pergunto a ele como era trabalhar com Gamow. Uma grande figura, diz Alpher. Fechando os olhos, consigo imaginá-lo na sua motocicleta, um belo cachacol de lã no pescoço, voando ao vento. Garmow sabia das descobertas de Edwin Hubble, de que o universo está em expansão. Sabia também que o universo é extremamente frio. Gamow tinha um palpite. Se voltasse no tempo, poderia contar a história do início de tudo. Isso foi o que ele propôs. Se o universo que está em expansão, hoje é frio e gigantesco, no seu início devia ser exatamente o contrário. Muito quente e muito benço. Por isso, ele apostou que o universo começou comprimido ao máximo, numa única região. Gamow continuou o raciocínio. A tendência natural de tudo que é quente e comprimido é de se resfriar e se expandir. E isso foi o que aconteceu. O universo se expandiu violentamente numa grande explosão. Big Bang, como foi chamada mais tarde. O início desse processo não teria durado mais do que cinco minutos. Foi aí que toda a matéria do universo se formou. Com o passar do tempo, a matéria foi se resfriando e se agrupando, dando origem às galáxias, às estrelas e aos planetas. Até chegar ao que é hoje. Mas como ter certeza? Como já vimos aqui, em ciência, não basta propor, é preciso provar. Foi aí que entrou em cena Ralph Alpher, dos três, o que tinha maior domínio de matemática. Foi ele o cérebro responsável pelos cálculos que deram sustentação matemática à teoria do Big Bang. Alpher e seus colaboradores chegaram a fazer uma previsão matemática que não puderam comprovar experimentalmente. Nos dias de hoje, seria possível encontrar um vestígio do Big Bang. Uma radiação gelada, com temperatura de apenas três graus acima do zero absoluto. Era 1964. Em Nova Jersey, dois físicos dos laboratórios Bell estavam empenhados em resolver um estranho problema de telecomunicações. Um ruído nas antenas usadas em ligações interurbanas. Um chiado sem explicação, que não vinha de nenhum lugar na Terra. Dispostos a solucionar o mistério, os dois físicos, Arno Penzias e Robert Wilson, trabalharam durante dois anos. Mas não havia jeito de descobrir a causa do maldito chiado. Em desespero, os dois chegaram a limpar o cocô dos pombos que viviam na antena, na esperança de que essa fosse a causa da interferência. Nada. O ruído vinha mesmo de um lugar muito distante, de fora da nossa galáxia, a Via Láctea. Até que um dia, Arno Penzias ouviu falar de algo muito interessante. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Princeton estava construindo um radiotelescópio para procurar por sinais do Big Bang. Exatamente aqueles vestígios que Ralph Alfer havia previsto em seu trabalho, 16 anos antes. Arno Penzias e Robert Wilson então descobriram o que era o tal do chiado que provocava a interferência nos telefonemas interurbanos. Era nada mais, nada menos do que o som do Big Bang, a grande explosão que deu origem ao universo. Acidentalmente, eles haviam encontrado a prova que faltava, a última peça do quebra-cabeças. A radiação cósmica de fundo, como foi chamada. Em 1965, eles publicaram o resultado do trabalho, mas não tiveram o cuidado de citar os nomes de Ralph Alfer, George Gamow ou Robert Herman. Justamente os criadores da teoria do Big Bang, que haviam previsto a radiação cósmica de fundo 16 anos antes. Alfer nos conta que soube pelo telefone da notícia, mas não conseguia acreditar no que ouvia. Eles simplesmente não haviam dado crédito ao seu trabalho. Foi duro saber que o nosso trabalho estava sendo confundido com cocô de pombo, diz Alfer. Mas o pior veio 13 anos mais tarde, em 1978. Foi quando o Instituto Carolista da Suécia decidiu. Pela sua inestimável contribuição, Arno Penzes e Robert Wilson tornaram-se imortais da ciência. Receberam o prêmio Nobel de Física. Penzes ainda teve a ideia infeliz de procurar Ralph Alfer antes da premiação e pedir a ele que ajudasse a escrever o discurso de agradecimento. Pergunto a Alfer se ele ficou magoado. Oh, louco. Chuta. Claro que fiquei. Moral da história. Em ciência, às vezes não basta ter a ideia genial ou escrever o trabalho genial. É preciso ter a comprovação experimental dessa ideia. E saber divulgá-la entre os colegas, claro.